É bailão que fala e o Rony tá no comando Paredão tá tocando e as piranha vem jogando Se estou na bagaceira eu quero ouvir o paredão A vida passa jogando e nós se fofou na mão É bailão que fala né Rony, baestra do mandelão É bailão que fala né É bailão que fala e o Rony tá no comando Paredão tá tocando e as piranha vem jogando Se estou na bagaceira eu quero ouvir o paredão E nós se fofou na mão Dende em Skype, o brabo tá online Desce o botão, só no fogo não toma o meu se dá putaria Pode entraçar no painão Vai desce o botão, só no fogo não toma o meu se dá putaria Pode entraçar no painão Vai desce o botão, só no fogo não toma o meu se dá putaria Pode entraçar no painão Vai desce o botão, só no fogo não toma o meu se dá putaria Pode entraçar no painão Meu, meu, na tela das quebrada Rony DJ solta as mãos O Rony tá no comando Paredão tá tocando e as piranha vem jogando Se estou na bagaceira eu quero ouvir o paredão As mina passa jogando e nós de popão na mão Elas passa jogando e nós de popão na mão Vai desce o botão, só no fogo não toma o meu se dá putaria Pode entraçar no painão Pode entraçar no painão Vai desce o botão, só no fogo não toma o meu se dá putaria Pode entraçar no painão Vai desce o botão, só no fogo não toma o meu se dá putaria Pode entraçar no painão Vai desce o botão, só no fogo não toma o meu se dá putaria Pode entraçar no painão Vai desce o botão, só no fogo não toma o meu se dá putaria Pode entraçar no painão